Dan-dan-dan, era intancável e agora tá top. Aquele primeiro episódio estranho pra cacete, uns conceitos bizarros e uns frames duvidosos não são barreiras pra tudo que esse novo anime de temporada traz. A animação super fluida, traços limpos e um possível casal de animes que é finalmente só um casal normal fizeram o hype da galera aumentar muito aqui no Brasil. Sem contar o fato de que pro FanBR temos duas dublagens oficiais e simultâneas, uma na Netflix e uma na Crunchyroll. Eu mesmo sou fã de animes dublados e comecei assistindo a dubladinho, gostosinho e tal. E eu não sabia que tinha essas diferenças. E por acaso algum alienígena já te convidou pra passear? Na sua argumentação não tem lógica, para de ser idiota! E por acaso algum ET já te deu carona no OVNI, Zé Ruela? Sua lógica não faz sentido nenhum, você é limitada! E aí, qual dublagem você achou melhor? Deixa aqui nos comentários. Inclusive, já aproveita pra deixar aquele like maroto, se inscreve aqui no canal, pega seu lanchinho, pega sua bebidinha e vamos pro vídeo! Pra você que quer ver esse anime de temporada, eu vou falar a mesma coisa que um amigo meu me falou. Tanque o primeiro episódio que o resto dá pra ver. É realmente algumas coisas bizões, mas eu entendo que hoje em dia o primeiro episódio precisa ser chocante e brutal pra chamar a atenção da galera pros próximos episódios. E Dan Dan seguiu essa tendência. Mas depois do primeiro até o quarto episódio, temos uma mini saga da velha Turbo, que é muito boa. Os episódios se linkam muito bem e se você assistir tudo junto, parece até um filme. E agora entrando no quinto episódio, parece que o ritmo do anime se ajustou e vai seguir assim até o fim da temporada. Que deve dar talvez uns 12 ou 13 episódios. O episódio 5 começa com aquele pico de desencontro, de comédias românticas, as pessoas querendo se ver, mas indo para lá dos opostos. Foi bem bobinho, mas bem fofinho. E dá pra ver a grande qualidade da animação, porque mesmo nesse momento essa animação é super fluida e contínua. E tinha que ter o clássico beijinho sem querer e sem compromisso, com a certeza de que vai ficar na lembrança dos dois até o final da série. As amiguinhas da Momo veem essa cena e ficam exatamente como todo mundo reagiu ao ver o beijo inesperado dos dois. O Ocarum vai até tentar se redimir, mas ele toma uma decisão muito ruim de ir atrás da gata no meio das suas amigas. E ele não sabe que elas em um bando ficam mais fortes e ele foi humilhado. E aí quando aparece uma mina confusa, de cabelo rosa, que todo mundo sabe que é problema, vem se aproximando do Ocarum. A princípio a gente até acha que o nerdzinho tá pra bom agora. E até faz um ciúminho na Momo, mas na verdade a garota rosa era só bem otária e queria pesar ainda mais no nerd. Mas a salvadora do dia, Momo, vem e cuida do seu macho e o resgata, quebrando o plano da garota zoada. Mas fica o pé atrás de saber quem é ela, porque com certeza uma personagem com design desse não vai ficar jogado fora aí. Cortamos agora pra Sábia Tarada, que tá parecendo uma versão da Tsunade, que viveu a vida que o Jirai levou. O Ocarum fala que só a Savara voltou, mas suas esferas do dragão ainda estão desaparecidas. E a avó Tarada e a Momo fazem um exame bem questionável. E no estilo Constantino descobrem que a parte da velha turbo ainda está dentro do moleque. E na verdade ela ficou dentro daquele gatinho que tem todo o elogio de artigos orientais. E convenientemente bem, o Ocarum consegue usar livremente os poderes da velha turbo quando ele quiser, o que é bem roubado. E a velha fala que na real nem sabe onde estão as esferas do dragão do moleque. E a quest agora vai ser pra achar isso. E é isso galera, chegamos ao final do review do episódio 5 agora do Dan 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 Dan. Que inclusive tá muito bom, gostei bastante. Vamos fazer os videozinhos agora até o final da temporada. Tamo junto, se você curtiu deixa aquele comentário, deixa aquele like. Se inscreve no canal e... Vamos nessa! Vamos nessa!